Aqui bebês cantam! Um, dois, três, quatro crocodilos nadavam na lagoa Um se bateu e machucou a boca Papai ligou pro médico que então falou Chega de crocodilos nadando na lagoa Um, dois, três, quatro crocodilos nadavam na lagoa Um se bateu e machucou a boca Papai ligou pro médico que então falou Chega de crocodilos nadando na lagoa Um, dois, quatro crocodilos nadavam na piscina Um se bateu e machucou a boca Papai ligou pro médico que então falou Chega de crocodilos nadando na piscina Um crocodilo nadava na piscina Ele se bateu e machucou a boca Papai ligou pro médico que então falou Chega de crocodilos nadando na piscina Meninem um crocodilo nadava na piscina Ninguém se bateu e machucou a boca Papai ligou pro médico que então falou Deixa os crocodilos nadarem na piscina Um elefante se balançava sobre a teia de uma aranha E como viu que resistia, foi chamar outro elefante Dois elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia, foram chamar outro elefante Dois elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia, foram chamar outro elefante Dois elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia, foram chamar outro elefante Cinco elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia, foram chamar outro elefante Seis elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia, foram chamar outro elefante Sete elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Oito elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Nove elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Dez elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia, foram chamar outro elefante Cinco ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O caminhão chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Quatro ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O trator chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Três ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O foguete chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Dois ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O navio chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Um ônibus pulava na estrada Ele caiu e a cabeça machucou O avião chamou o médico e o médico falou O avião chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Nenhum ônibus pulava na estrada Ninguém caiu e a cabeça machucou O avião chamou o médico e o médico falou Deixe os ônibus pularem na estrada Tinha um dez na cama e o menor pediu Rala em todos, rala em todos E todos rolaram e um deles caiu Nove Tinha um nove na cama e o menor pediu Rala em todos, rala em todos E todos rolaram e um deles caiu Oito Tinha um nove na cama e o menor pediu Rala em todos, rala em todos E todos rolaram e um deles caiu Sete Tinha um sete na cama e o menor pediu Rala em todos, rala em todos E todos rolaram e um deles caiu Seis Tinha um seis na cama e o menor pediu Rala em todos, rala em todos E todos rolaram e um deles caiu Cinco Tinha um cinco na cama e o menor pediu Rala em todos, rala em todos E todos rolaram e um deles caiu Quatro Tinha um quatro na cama e o menor pediu Rala em todos, rala em todos E todos rolaram e um deles caiu Três Tinha um três na cama e o menor pediu Rala em todos, rala em todos E todos rolaram e um deles caiu Dois Tinha um dois na cama e o menor pediu Rala em todos, rala em todos E todos rolaram e um deles caiu Um Tinha um na cama e ele mesmo falou Boa noite Que cor tem o limão Que cor tem o limão Amarelo, amarelo O limão é amarelo Igual a estrela Igual ao sol Igual ao girassol Isso é muito bom Que cor tem o morango Que cor tem o morango Vermelho, vermelho O morango é vermelho Igual a maçã Igual ao carro Isso está um arraso Igual ao super astro Que cor tem o mirtilo Que cor tem o mirtilo Azul, azul O mirtilo é azul Igual ao céu Igual à nuvem Que barato! Então canta em alto Que cor tem o pirulito Que cor tem o pirulito Rosa, rosa O pirulito é rosa Igual ao doce Igual ao sorvete Isso é maravilhoso Até parece um sonho Que cor tem o brócolis Que cor tem o brócolis Verde, verde O brócolis é verde Igual à folha Igual às árvores Mais uma vez Cante comigo Isso é muito divertido Aprender as cores Espero que tenham gostado também Tchau, tchau! A roda do ônibus gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda do ônibus gira, gira O dia todo Por fora do carro Pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca Por fora do carro Pisca, pisca Pela cidade As asas do avião Bão lá no alto Lá no alto Lá no alto As asas do avião Bão lá no alto Em cima no céu A buzina do trem Faz tchu, tchu, tchu Tchu, tchu, tchu Tchu, tchu, tchu A buzina do trem Faz tchu, tchu, tchu Pelo treino todo Os dobradores da carreta Fazem uish, uish, uish Wish, uish, uish Wish, uish, uish Os dobradores da carreta Fazem uish, uish, uish Pela cidade A ambulância faz A ambulância faz Pela cidade O centro da bicicleta faz Trim, trim, trim Trim, trim, trim Trim, trim, trim O centro da bicicleta faz Trim, trim, trim Pela cidade Veículos, trim, 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 trim Cinco dinossauros pulavam no colchão Um caiu de cabeça no chão Papai chamou o médico que disse Então chega de dinossauros pulando no colchão Quatro dinossauros pisavam no colchão Um caiu de cabeça no chão